Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do ITVC A senhora ali que filosofa, viu? E te cuida, né? Poxa vida Gente, muito bom dia Olha, os babados de hoje Tá, assim, pegando fogo Mas eu já quero aqui Falar, vocês vão falar, gente, a Mari traz a Anitta Todos os dias aqui, eu não tenho Tá parecendo o Leandro Elias, viu? Outro fã também Focou, né? Focou na Anitta Sabe o que acontece? Eu não tenho culpa É que cada dia ela solta um, né? Então aqui no Babados Por exemplo, tem 15 minutos pra falar aqui Da vida dos outros. Não tem tudo isso, não Hoje não tem mundo, né? Beleza, mas enfim Temos 15 minutos, vamos supor 5 minutos ou 10 a gente tem que deixar Só pra Anitta, porque todo dia ela traz uma vontade A gente não pode deixar de falar, né? Mas o que eu trouxe aqui agora É que ela vai estar No Rock in Rio Living Lisboa No ano de 2022. Ela se apresentará No dia 22 do 6 E ela fala assim Já pro pessoal, se cuidem até lá Já está muito emocionada E também, assim como, né? As vacinas A vacinação A agenda de shows na gringa Já está com tudo, viu? É verdade Na gringa Lá já fizeram já Até shows antecipados já Com o pessoal já vacinado Todo mundo e tal Não houve problema nenhum Né? É, mas isso porque eles adiantaram A vacinação bastante Exatamente Então já a vida começa a voltar Um normal Diferente aí, né? Pra 2022 a expectativa é bem mais positiva Até lá Exatamente E que sonho, né? Parece que a gente está preso aqui Há uns 10 anos Nessa máscara, né? Com essa pandemia Daqui uns dias a gente vai falar Assim que a gente fala de show A gente tem que explicar O show é aquele O artista se apresentava As pessoas se reuniam Pra ouvir, né? É igual escola Escola é um lugar Onde os alunos iam Pra aprender Pra aprender É Não é muito parecido Escola e show, não Mas É, exato Tá tudo bem As coisas estão por aí Aquela coisa que a mãe falava, né? Mãe, te segurei pra escola É verdade Tá bom, mãe Tô indo pra Agora ela fala Tá bom, mãe Tô indo pra sala Bom, gente De próxima Eu trouxe no limite O eliminado da semana Foi o Bill E o motivo dessa eliminação É a fome, né? Ele que participou Ele que participou Do Big Brother desse ano Foi um dos primeiros eliminados A gente ficou até com dó De eliminar ele Porque não teve jeito Ele caiu com pessoas Que literalmente A gente sentia um carinho já Grande Em vista Com ele, né? E por conta dos seus posicionamentos Mas Ele chegou até Um Tempo bom aí De no limite Né? Só que a gente Aí as pessoas perguntam Será? Porque assim Lembra que lá no Big Brother A gente tinha VIP E Xepa, né? Será que se ele estivesse na Xepa Porque assim No começo ele era um dos mais votados Por não ter afinidade Depois por ele não ter Esse justificado lá Do rolo da Carla Mas enfim Ele vivia na Xepa Então quer dizer que se ele estivesse Na Xepa lá Ele ia querer sair do programa? Muitas pessoas estão questionando isso, né? Mas sem contar que Big Brother é tudo climatizado Eles não estão no sol Não é uma prova de resistência É e não é, né? Entre aspas Durante o reality A gente tem várias provas De resistência Pra ganhar liderança E tudo mais Mas não é o tempo todo Igual eles estão ali No limite Estão ali no limite Eles estão No relento Estão Sol Chuva Frio Bichos picando Não tem aquele conforto Do Big Brother, né? Mas as pessoas Ficam aí questionando E também Pelo valor do prêmio, né? A gente sabe que o Bill Depois que saiu do Big Brother Ele começou a fazer mais sucesso Do que quando ele estava Muitas pessoas Começou a chamar ele Pra fazer propagandas E tudo mais E o prêmio do Big Brother É um milhão e meio, né? E aí do No Limite Agora são meio milhão Então assim Pena um milhão aí Pra ganhar Então acho que ele colocou tudo Na ponta da caneta E falou Não, gente Eu vou começar a arrumar uma treta aqui Porque o povo tem que me eliminar Não tô aguentando mais isso, não Essa xepa do BBB Diz que é um banquete Ah, sim É o que eu tô te falando, né? Tipo, a xepa do Big Brother Que é assim O VIP tem lente condensado Só que a xepa tem arroz e feijão Entendeu? É o que precisa É o básico do dia a dia É o básico E é o bravo Que a gente precisa do dia a dia, né? Ali E lembrando que sim Eles não estão gastando energia em nada Ali é a resistência mental, emocional Exatamente Bem diferente, né? E ali tem o quê? Comer cobra? O que que eles estão... Então, é justamente isso que eu ia te falar também Com essa saída do Bill Ontem nós também Nós tivemos um show do Wesley Safadão Pra equipe Calango, né? Acredito Eu não assisti Mas acredito que é uma equipe Que venceu as provas aí No decorrer da semana Certo E teve aí Esse show do Wesley Safadão Só que a mídia tá falando Que ontem foi o seu segundo pior dia De audiência Olha só De No Limite Então, eu acho que as pessoas Total Que tá acostumada com o primeiro No Limite lá Do primeiro reality da Globo Tão com saudade de comer essas cobras Esses olhos de cabra Por isso que ele tá querendo assistir Não tá tendo graça, entendeu? É que na primeira edição Na segunda ou terceira Uma coisa assim A audiência caiu justamente por causa disso Acho que eles estão repetindo O mesmo erro Seria isso? Pode ser Pode ser que sim E aí você perguntando Se eles estão lá na xepa Eles comem arroz e feijão E lá na cobra Mas eu acho que o público Acostumado de No Limite Quer comer pelo menos Que é uma coisa mais hard Uma coisa diferente Uma carne de acaré Exatamente Né? Eu não sei Se tivesse aqui no Pantanal Ia comer, né? Ah, mas não pode, né? A gente sabe que Desculpa, Maré Porque assim Todos os dias ali, ó Eu falei As pessoas em casa Vê um papel voando Não sei se você reparou De repente Vê um papel e bate aqui Todos os dias Eu falei Da próxima eu falo Então tô ali, né? Acho que não tem muito o que fazer Joga o papel, ó Toma É que terminou a lada Eu já passo Não, você sabe o que acontece? Dessa vez ele acertou na mesa Mas em vez que ele taca no chão Quando é a teste Você acha que ela perde Ele acha que eu vou fazer isso aqui Ó, o vivo Ó, vou pegar Eu espero o programa acabar Já vai Toma, leva Acabou Tá, eu já estamos no último bloco Toma aqui o espelho Nós não podemos revelar essas coisas Só você que tá acompanhando Na rede social Em casa Você vê um papel do nada Voando aqui, ó Em cima do celular É o Totó Tipo fogo no parquinho Com a sua delicadeza De mamute, né? Amanhã no Babados e Boatos Eu venho falar pra vocês, né? Apresentadora e apresentador de programa Se batem Agressão Puxam o cabelo um do outro Nossa Que coisa Primário total O Totó Que precisa um pouquinho mais de delicadeza A Kelly vai falar Vou contar pra minha mãe Aí, mãe Tá assistindo aí A senhora vê o que eu passo aqui Não é fácil, não O que tem mais aí, Mário? Mas é isso, gente No Limite Tá tendo aí uma audiência muito péssima E Ô Globo Por favor, né? Coloca aí um Sei lá Um olho de peixe Um olho de cabra Tem que deixar um pouquinho mais hard Esse negócio Uma comidinha aí Mais Mais diferente De próximo aqui eu trouxe essa família E Vanessa Camargo, né? Ela que tá muito sumida aí das redes sociais Tá sumida da mídia Vanessa que é filha do Zezé de Camargo, né? Já tá bom, já, né? Acho que é o objetivo de vida Eu sou filha do Zezé Acabou, né? Eu sou filha do Zezé E pronto O que tem no seu currículo? Filha do Zezé É isso Pronto Mas, gente, olha Ela tá um pouco sumida A gente lembra Falando da trajetória de Vanessa A gente sabe que ela começou aí Uma carreira na música Assim como o seu pai Não no sertanejo, né? Mas, assim, no pop No internacional As primeiras músicas dela Eu não vou negar Eu, Mari, sei todas Vocês podem perguntar Do primeiro CD lá dela Eu já sei de todas Mas, aí, depois Ela deu uma pausa Né? E voltou E voltou com um internacional Aí deu uma pausa de novo Aí voltou com um meio sertanejo Isso E agora pausou de novo A gente tá aí na expectativa, né? Quem gosta de Vanessa Qual será o próximo ritmo Que ela vai trazer E lembrando que nunca desiste, né? Às vezes a gente não sabe Por que que ela dá essa pausa A gente não sabe Pra descansar, né? Poxa vida E tem esse outro lado Que bom que ela pode dar essa pausa Exatamente É verdade Agora que eu sei muito Deixa eu dar um ano aqui Pra minha família Querendo ou não Eu acho que a cada retorno dela Ela deve ganhar alguma coisa, né? Ela não iria, tipo assim Enfiar os pés pelas mãos Isso E querendo ou não Temos gosto pra tudo Eu, principalmente, adoro As primeiras músicas dela As últimas eu não escutei Então, assim Eu sei que é um sertanejo Eu sei que é uma internacional Mas não escutei Então não sei dizer pra vocês, né? Mas o primeiro aí Seu primeiro sucesso Eu acho que ela Se ela tivesse engajado Mesmo sem pausas Eu acho que ela estaria Talvez, né? Bem É a irmã dela que era atriz Ou ela que se enveredou por isso? Teve alguma coisa assim ou não? Então, não sei Eu não sei, Totó Sinceramente, não sei o que dizer Porque ser filho de um artista Deixa uma cancha muito boa, né? Porque esse pessoal conhece Tem contatos com outros, né? E isso deixa a coisa mais fácil É isso mesmo Dá pra você ingressar Não é do nada, assim Que a gente vê histórias aí De artistas aí Começam num teatro, né? Ou começam cantando em barzinho E vai, corre o mundo Até conseguir o seu espaço, né? É isso mesmo Mas não é assim Tem gente que é focada em uma coisa só, né? Tipo, quero música e pronto Exato Tem gente que é aberto pra outra coisa Tem gente que começa na música Faz uma participação em alguma novela Ou tem gente que começa a novela Já começa depois na música E assim vai indo Como você disse, é bem mais fácil, né? Já tá ali no mundo dos artistas Já é um artista É filha do Zezé de Camargo e Luciano E pra começar é filho de dois homens, né? Então Vocês, suas piadinhas, né? Mas Sabe por que ele faz isso? Eu sempre sou acostumada assim Por exemplo É Zezé de Camargo e Luciano Uma vez, eu não sei de quem Não, o Sandi Júnior O Chitãozinho de Chororó Eu fui falar do Sandi Júnior Eu falei, a Sandi Que é filha do Chitãozinho de Chororó Opa Só do Chororó Então por isso que ele fica Com essas piadinhas com a minha cara Tá bom Mas tá tudo certo Tem mais assunto? Gente, tem pra finalizar E eu deixei esse por último Porque eu achei sensacional Larissa Manoela agora Tem o Laricel Que é a sua operadora De telefonia móvel Caramba Gente, Larissa Manoela, né? Vamos falar Desde Carrossel Quando ela começou A SBT Ela começou na verdade Numa agência de revistas Se eu não me engano E essa menina Que veio aí crescendo Em um programa Do Babados aqui Eu ainda até tinha falado Pra Tati Que ela é uma Ela foi uma criança Que ficou adulta Muito rápido Sim Não sei se é por causa Do seu trabalho Ou porque ela gosta Mas porque a gente vê Que criança hoje em dia Já tá colocando o sapato Da mãe, né? É verdade Porque as crianças Gostam disso Ela cresceu muito rápido Então assim Tem as críticas dela Igual esse corte de cabelo Que ela tá Muita gente não gostou Criticou Mas a Larissa O que eu admiro nela É que ela não Ela é assim Muito nova Pra mim ela é uma menina ainda E ela não liga E ela não liga com essas coisas Ela não se deixa Abater por essas críticas Ela criou uma identidade própria Exatamente Criou a sua identidade própria E assim Desligou total O ouvido Para as críticas Que não são construtivas E tá aí O Larissa Manoel É o Laricel Que é dela Larissa Manoela É uma rede Que usa o sinal Da TIM Essa operadora de telefonia Ela também é internet São 4G com cobertura Em todo o Brasil WhatsApp limitado E gigas que acumulam E pra começar aí Pra ser cliente Da Larissa Manoela Tem planos pré-pagos A partir de 25 reais Poxa, é baratinho Pois é Que legal A gente fica Eu falo a gente Porque nós Seres humanos Brasileiros Do mundo inteiro A gente vê uma coisa nova Porque a Larissa é de novela Isso Depois foi pra música Né Ela tem CD também E agora Tá aí lançando Sua própria marca Setor empresarial Exatamente Agora é empresária Empresária E é uma coisa muito diferente Geralmente as pessoas Lançam maquiagem Verdade Lançam, sei lá Cosméticos Perfumes E ela realmente aí Superou expectativas Quanto a mesmice Que a gente já tá acostumado E está aí agora Com essa operadora De telefonia Show de bola Isso aí Mais notícias? Por hoje Somente Maravilha Obrigado Mari Pela participação aqui Obrigada você Obrigada Mari Mas amanhã tem mais Claro né Kelly Amanhã uma volta Com mais babados Mais fofocas É verdade Quinta-feira Amanhã é dia de TBT Só lembrando você Opa Então trago seu TBT Viu Kelly Pode deixar Já está aguardadinho Amanhã também tem Novidades do cinema Também No nosso Sessão Pipoca É verdade Show de bola E aí